Ano novo, vida nova, e não vamos deixar passar em branco não, vamos comemorar. E pra isso, nada mais legal que o céu brilhante, fogos de artifício pra você comemorar nesse Réveillon. Aqui na Show Festas tem, tá? Muitos kits, desde pra ficar segundos no ar aí, né? Brilhante ou até horas, tá? O Maurício tem kits como esse aqui, enorme pra você. Esse aqui, Maurício, é exemplo de preço pra gente. Foguete de 3 tiros de canhão por 5 reais a caixa. Ah, e tem bem baratinhos também, né? Esse aqui. Esse é o 13 tiros, 10 reais a caixa. Pra compras acima de 500 reais, você ganha esse de Papai Noel e ele entrega também pra você, tá? Ah, quiser fazer uma compra, ó. Normas de segurança tem na caixa, mas vocês também dão boas explicações aqui na hora. Com certeza, explicamos tudo. Entregue em São Paulo e na Grande São Paulo. Na Rua Rio Bonito, número 1609, no Pari. O telefone é 3326 9031. Show Festas, aproveita.